Fala, 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 galerinha! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo por aí? Tudo certinho? Muito bem, gente! Hoje, certo, eu vou passar pra vocês a continuação da nossa Pocket Store. Fechado? Tranquilo? Bora lá? Bora se divertir um pouco? Vamos lá, ó! Abra um primeiro apostila de vocês, né? Nessa página aqui, onde tá escrito aqui a número 5, que é o que a gente vai fazer hoje, ok? Vou dar um breve recapitulado do que a gente viu até agora da Pocket Store, pra gente dar continuidade. Fechou? Então olha lá, olha o que aconteceu. Primeiro quadrinho, a Kemi chorando, pai consolando, perdeu o Ted Bear, tá chorando, meu Deus, cadê o meu favorite toy? Cadê o meu brinquedo favorito? Certo? O que acontece? O pai da Kemi tem uma ideia dos dois brincarem de algum board game, né? Algum jogo de tabuleiro. E eles brincam até que a Kemi pega no sono. Ela pega no sono, dorme e quem acorda são os brinquedos, os toys, né? E os toys dizem, né? A bola, a ball, diz pro Pinwell, né? Que é o catavento e ela fala, cara, a gente tem uma missão hoje, hein? Fica esperto que a gente tem uma missão. Então, eles reúnem vários brinquedos juntos, enquanto a Kemi continua dormindo, certo? E a bola fala assim, olha, a gente acha que a gente encontrou o Ted Bear, né? O Ted Bear, o ursinho de pelúcia da Kemi, lá na garagem. Bora lá? Fechou? Os trucks, que são os caminhõezinhos, vão levar a gente lá. E daí foi todo mundo ir lá. Quando todo mundo chegou lá na garagem, que agora é essa, né? Dessa unidade, eles encontraram o Ted Bear, encontraram o ursinho de pelúcia, certo? Então, olha lá, os trucks, que são os caminhões. Deixa eu pegar aqui rapidinho, pera aí, que agora eu me perdi. Board Game, truck. Hã? Não? Cadê o meu Ted Bear? Aqui, Ted Bear, urra, não foge de mim. Olha lá, então é o Ted Bear, ok? Que é o ursinho de pelúcia. Bem tranquilo de escrever, né? Então, é com essas palavrinhas aqui que você vai completar o Pocket Store ali, hein? Ted Bear, qualquer coisa, pausa aí, ó. Marcou? Muito bem. Então, olha lá, os trucks, então, estavam levando os toys, né? Os brinquedos até a garagem, né? Os caminhõezinhos levaram eles até lá. Todos estão procurando por Tuffy, quando a doll, a boneca, olha aqui, a bonequinha, né? Ela vira e exclama assim, né? Nossa, estou vendo um Ted Bear, estou vendo um ursinho de pelúcia. A doll encontrou o Tuffy, né? Muito bem. Então, olha lá, ó. Você vai completar, então, com... I see a Ted Bear. Certo? Completaram? Fechou? Muito bem. Agora que vocês completaram, vamos para os nossos exercícios. Olha lá. Exercício número 4, o que eu pedi para que vocês fizessem? Para que vocês ligassem os pontos. E eu quero mostrar o que virou o meu desenho. Olha aqui, ó. É o Ted Bear, é um ursinho de pelúcia. E olha que loucão que o meu ficou. Ficou com uma orelha maior que o outro. Um braço um pouquinho mais levantado. Um olho meio torto. Um laço meio feio. Mas, enfim, foi o que eu consegui desenhar. Tenho certeza que vocês conseguiram uma coisa melhor aí, né? Desenharam mais bonitinho. Porque o meu ficou péssimo. Muito bem. Agora que vocês já fizeram essa 4, vamos fazer a nossa 5, ok? Nossa atividade aqui de número 5. Olha o que ele fala. Liga as palavras às imagens. Então, por exemplo, doll. Doll eu falei nessa aula que é o que mesmo? Que significa boneca. Então, você tem que ligar a palavra doll à boneca. Onde é que está a boneca aqui? Fácil, né? Só liga ali, então. E o restante das palavras você liga também, igual que você fez com a boneca. Fechou? De boas, né? Muito bem, gente. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tamo tranquilinho por aqui. Tudo fechado. Beleza? Próxima aula eu vou passar uma revisão, porque eu quero dizer para vocês que a gente vai ter uma provinha, certo? Uma provinha semestral, para eu conseguir avaliar vocês, mas não fiquem com medo, certo? Eu vou mostrar certinho o que que provavelmente vai cair na prova, o que não, para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor. Fechou? Muito bem. Então, nos vemos na próxima aula. Eu vou passar essa revisão para que vocês, ó, tirem 10 na prova. Beleza? Então é isso, gente. Um beijo, um queijo e tchau! Tchau! We like toys, toys, toys Like every girl and boy We like toys, toys, toys What is your favorite toy? I love to play with a ball And what about you? I love to play with a doll That's what I like to do We like toys, toys, toys Like every girl and boy We like toys, toys, toys What is your favorite toy? I love to play with blocks And what about you? I love to play with trucks That's what I like to do We like toys, toys, toys Like every girl and boy We like toys, toys, toys What is your favorite toy? I love to play with a puppet And what about you? I love to play with a robot But that's what I like to do We like toys, toys, toys Like every girl and boy We like toys, toys, toys What is your favorite toy? What is your favorite toy? What is your favorite toy?